Olá, eu sou a Carol, do Coletivo Ateliê Meio Fio, e junto com o Sesc Santo André, nós temos um convite para vocês participarem do movimento de bombardeio de fios, ou Yarning Bombing, que espalha tricô, crochê e bordado pelas cidades para criar uma relação afetiva. Em janeiro, nós fomos convidados para participar do projeto Art Door, do Sesc, e nós vamos cobrir com mandalas de crochê, dois altidores. E a gente quer construir essa ação de uma forma coletiva. Então, vamos lá? Nós preparamos um tutorial de mandala, bem simples, com os pontos básicos de crochê, como correntinha, o ponto baixíssimo e o ponto baixo. E a ideia é que vocês façam essas bambolês com crochê e espalhem perto de vocês, ou numa janela, e que mandem essas fotos pra gente. Ou melhor, marquem a gente nessas fotos, pra gente conhecer todo esse movimento de fio sendo espalhado pelo Brasil. Uma segunda possibilidade da sua participação no projeto é você criar um desses crochês e enviar pra gente. O endereço e a instrução tá aqui embaixo, a gente pede que seja de cor única, até mais ou menos 60 centímetros, e aí o seu projeto vai fazer parte do Art Door. Vamos ao nosso tutorial? Material necessário. O bambolê, a nossa agulha, tesoura, um marcador, que pode ser um clipes que você tiver em casa, e o fio que pode ser lã ou barbante, desde que ele seja correspondente à nossa agulha. Vamos iniciar com um ezinho. O fio que vem do novela, eu passo por dentro, puxo, a gente tem um nó corrediço, coloco minha agulha e ajusto. Agora, nós iremos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. A correntinha é o ponto básico da nossa receita. Então, se você ainda estiver aprendendo, repita várias vezes a correntinha até pegar o jeito. Vou encaixar no primeiro ponto, e vou fazer um ponto baixíssimo. Encaixei um no outro, puxei, e agora eu tenho uma bolinha, um círculo aqui, que vai ser a base do nosso trabalho. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou entrar no nosso buraco, buraco principal, puxo, resgato aqui o fio que vem do novelo, fiquei com duas, laço, e passo no meio das duas. Este é o nosso ponto baixo. De novo, subo três correntinhas. Uma, duas, três, entro no nosso buraco, resgato o fio, fiquei com duas na agulha, laço, e puxo. Eu vou fazer esse jogo oito vezes. Então, eu já tenho uma, duas, e agora é só repetir mais seis vezes. Eu vou ajustando na nossa argola pra servir todos os pontos. Então, eu já tenho sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vou ao oitavo último. um, dois, três, e vou fechar na base da nossa primeira correntinha, com um ponto baixíssimo. Então, eu encaixo aqui e puxo. Eu vou precisar caminhar até a metade do meu ponto. Então, como eu tenho três correntinhas, a metade é o segundo ponto. Então, eu entro de novo na próxima correntinha, puxo, cheguei ao meio. Nesse momento, é bom você marcar este ponto, pra ficar mais fácil de visualizar depois. E agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, e vou entrar na minha próxima argolinha, na minha próxima pétala. Entro, você laça, fica com dois na agulha, puxo, cinco correntinhas. Entro na próxima pétala, puxo, faço um ponto baixo, cinco correntinhas. Puxo, vou fazer isso, até chegar na nossa marcação. Essa é a última pétala. Cinco correntinhas. Dois, três, quatro, cinco. tira o nosso marcador, e vou entrar na correntinha que é do marcador. Agora, nós precisamos caminhar até a metade da nossa pétala, porque a próxima carreira, ela sempre sai do meio das pétalas. Se eu tenho cinco, eu preciso andar três, que eu vou chegar na metade. Já andei a primeira, segunda, terceira. Cheguei no meio da nossa pétala. Marcador de novo, pra gente não se perder. Encaixo. primeira carreira, primeira carreira, três. Segunda carreira, cinco. Próximo, então, é sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Entro na próxima pétala. Sete correntinhas de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Entro na próxima pétala com ponto baixo. Aquele que você laça, ficou com dois, puxa. Vamos de novo, sete correntinhas. Vamos fazer isso até chegar no nosso marcador. Chegamos aqui na nossa última pétala. Ponto baixo. As sete correntinhas. Cheguei aqui ao nosso marcador. Entro na correntinha do marcador. Se eu tenho sete, eu preciso andar até a metade, que é a quarta correntinha. Já andei uma. Cheguei na metade da nossa pétala. Marcador. Se essa carreira é sete, a próxima carreira é nove. Depois, a próxima carreira, onze, treze, quinze. E vai chegar o tamanho do nosso bambolê. Mas, cada um vai adaptar até a quantidade de correntinha necessária, porque depende da tensão do ponto. Cheguei à minha carreira de número quinze, que é o suficiente pro tamanho do meu ponto. Cheguei no meu marcador. Tiro o marcador. Entro no ponto. Vou puxar fazendo um baixíssimo, que é aquele que eu passo um dentro do outro. Puxo. Vou cortar. Soltei aqui. Fiquei com este fiozinho aqui, pra esconder e dar acabamento. Viro o nosso trabalho. Encaixo a minha agulha em alguns pontos. E puxo esse fio, escondendo no meio da trama. O mesmo eu vou fazer com esse aqui do começo. Entro aqui, e escondo ele dentro da trama. Escondi em alguns pontos. Já posso cortar. E já posso cortar aqui. Então, a gente tá com a parte do nosso crochê finalizada. Agora, a gente vai encaixar no bambolê. Você vai abrir. Sim, os bambolês, eles abrem. Nosso crochê vai encaixar um por cima, um por baixo. Um por cima, um por baixo. Esse nosso tutorial foi só uma ideia, porque, na verdade, você pode colocar receitas de toalhinhas de crochê dentro do bambolê e mostrar um pouco pra gente da sua criatividade. Se você fizer, não esquece de marcar. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e que vocês espalhem muitas cores pelas cidades através dos fios. E tchau!